Escola Secundária Técnico Vocacional, TAS Topa, Hato Udo Enaru, a filha professor da matéria, Hito. Diretor da Escola Secundária Técnico Vocacional, TAS Topa, Lucas dos Santos, Ateten, matéria, NB, a filha professor, Macajanesan, língua portuguesa, inglês, biologia, física, temas, geologia, multimédia, não matéria, mecanização. Macajanesan, matéria, NB, a filha professor, Mas, ema, idonem, mkate, NB, a filha professor, Tamba, o fluxo de nene, amém, se, Bela facilita ela, Sira, ho, contribuição, inanamunian. Mas, agora, se contribuição para o ano, Sim, ema, bela, NB, a filha, NB, a filha, lhado, batida. Estudante, Tanaja Soares, sintetristi, Tamba, iha escola, la OSD, menos professores, Maibe, menos, mos, livro, ba estudante Sira. Tamba, neho, suba, ministério, educação, Precisa, tal, atenção, sério, Ba, preocupação, nebe estudante Sira, enfrenta. A falta de professor, professor de física, inglês, tecnologia multimédia, e não é só falta de livro noriniano de esporto. A gente recomendou o governo, o Ministério da Educação, o destacamento do professor, e não é só a minha cara que... Antes de estarmos em 2025, a minha cara que é o exame nacional, é o dia. A minha cara completa, professor, é a minha escola. A minha escola é a escola secundária técnico-vocacional da Estopa Hatoudu, município de Ainaru, Hamuto, Curuanudo, Resinrua, o total estudante Atustolo, Hatnulu, Resinualu. O senhor Hatoudu Ainaru, Mujes Magno, RTTL.